Como Caio, cerca de outros 75 adolescentes saem de casa todos os dias para frequentar as oficinas de arte do Quixote, vendo o histórico bairro do Ipiranga e de seu entorno. O espaço abriu suas portas em 2008. Desde então, mais de 300 jovens se beneficiaram do projeto. São aulas de danças brasileiras e contemporânea, capoeira, teatro e música corporal. Eu continuo ouvindo porque é muito bom, eu me sinto muito bem aqui. Às vezes meu corpo se movimenta sozinho para completar a música, assim, é muito bom. Vem que a pessoa se sente livre, quando a pessoa entra aqui, a pessoa esquece todos os problemas que tem lá de fora. Aqui passa uma energia muito boa para a gente, sabe? Coisa que a gente não sente lá fora. Os coordenadores das oficinas são artistas educadores, cada qual especializado na sua área de atuação, com uma pedagogia desenvolvida a partir da realidade brasileira e de suas várias influências. Além de serem todos comprometidos com a arte como veículo de transformação pessoal e, por consequência, de uma sociedade. O corpo de cada um, sua anatomia, seu histórico de vida, suas experiências, memórias, as danças tradicionais do nosso povo, são itens trabalhados como conteúdo pedagógico e material de criação. Eles me ajudam o corpo, o corpo me faz o corpo ficar vivo, entendeu? Eu acho que eu fico mais, sei lá, mais atenta, mais, como a professora disse, viva sempre, prestando mais atenção no que eu estou fazendo e me concentrando melhor nas coisas. Brincar é a maneira brasileira de aprender música, ouvir mais do que fazer. Corpo que vira música além do que os ouvidos podem perceber. Ouvir o outro, sentir o outro, sustentar o outro. Olha, eu estou fazendo percussão corporal, estou achando muito legal, que é uma coisa assim, além do ritmo, da musicalidade que você leva para a sua vida, você tem que trabalhar em grupo, o professor é muito legal, tá? Dá para tirar bastante coisa. O professor sempre diz para sentir, ouvir e sustentar, e tentar levar isso para a vida, não só na percussão, não só na música, mas assim na vida. E é isso que a gente vem tentando fazer, e se você parar para pensar mesmo, ouvir, sentir, sustentar, você usa, assim, para tudo, assim. A disciplina e as tradições culturais de origem africana, valiosa fonte de conhecimentos aos artistas das artes cênicas. Uma linguagem única traduzida no corpo do artista. É muito bom, só jogando, só na roda, para saber, o corpo ficar livre, parece que uma luz é muito bom. Tomou conta de mim a capoeira. Capoeira é vida. Capoeira é emoção. Capoeira é história. Capoeira é festa. Capoeira é música. Capoeira é alegria. Capoeira é cultura. Capoeira é dança. Capoeira é dança, luta, folclore e é minha respiração. Senhoras e senhores, existe um herói dentro de seu coração. Não precisa ter medo de quem você é. Existe uma resposta. Basta você procurar dentro de sua alma. E a tristeza que você conhece irá desaparecer. E você desejar seus meios de lado. E descobrirá que seu herói é o teatro. O teatro é seu herói de verdade. Entre na sintonia da amizade. Entre na felicidade. Monte o corpo e não desmonte o ato. Irmão, vai começar agora o espetáculo. zeros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ação provém das inquietações de cada participante. As cenas nascem de suas histórias, origens ou reflexões a respeito do mundo em que vivem. Os exercícios ultrapassam o espaço cênico e provocam em cada participante reflexões quanto aos seus atos, relações e desejos. Isso faz você ter mais confiança em você mesmo, faz você mostrar que você é uma pessoa, que você tem potencial para aquilo. Então não existe pessoa certa para fazer teatro. Uma vez por mês, os participantes de todas as oficinas organizam um sarau, onde além de trocarem experiências entre eles, podem mostrar ao público, familiares e amigos, o que estão desenvolvendo em sala. Eu fiquei muito orgulhosa, porque eu sei que é o sonho dele, eu sei que ele está focado mesmo no sonho de ser um ator. Isso eu sei. Então, para a mãe é um orgulho, né? Música 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 Mesmo após o curso ela chega sempre entusiasmada, até ansiosa para chegar no próximo dia do outro curso. Agora eu vejo que ela mudou para melhor, está super participativa, conversa mais, parou aquela timidez que ela tinha no começo. Eu nunca vi ela com um comprometimento tão grande com uma coisa que nem é com o teatro. Ela não falta, não quer saber de faltar, quando ela não pode vir ela fica chateada. Então é uma coisa que ela leva muito a sério. Aê, go! Eu procurei dança assim para começar a desinibir um pouco mais, porque eu era uma pessoa muito tímida assim. Eu era meio tímido assim com as pessoas ainda... Eu não tinha nem com o lado de falar, a minha voz não sei, não saía. Para mim é uma forma de me... como que eu posso dizer? Tirar a vergonha, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito tímida. O medo é o próprio medo da pessoa, então se a gente lutar contra esse medo, a gente pode tudo. Não tem timidez que derrubem isso. Eu acho que aquele dia eu fui saindo cada vez mais da timidez. Assim, agora eu me sinto mais à vontade assim quando eu converso com as pessoas. Tipo, aqui dentro eu consegui aprender a ser quem eu sou de verdade. Aquilo é o que constrói a sua pessoa, não é o que a sociedade fala para você ser que é o que você vai ser. Você tem que ser aquilo que você gosta de si. A Vivi que eu conheci, que eu não sabia quem era, a Vivi corajosa. A Vivi que eu não tinha medo de falar, de dar a sua opinião, de falar o que sente, o que pensa. Eu vivi muito diferente do que os outros conheciam. O projeto vem se configurando como um espaço para a reflexão de jovens e adolescentes de todas as classes sociais, unidos num mesmo processo criativo. Em função da qualidade do trabalho desenvolvido, da transformação observada em seus participantes e sua repercussão nas famílias e escolas, em agosto de 2010, o projeto ganhou uma nova unidade, com mais salas, possibilitando assim a inclusão de novas oficinas. Poderá também receber espetáculos em seu teatro de bolso, assim como pequenas mostras de arte. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto